MÚSICA 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 E eu quis ficar certa, eu acho o nome dela Eu sei o que eu sou da vela, toda noite eu sou da vela Eu sou da vela, eu sou da vela, eu sou da vela Eu sou da vela, eu sou da vela Eu sou da vela, eu sou da vela E eu sei que vai acreditar, eu não vou faltar pra mim, não E eu não me encerra, eu não me encerra assim não, não me entenda Eu não me encerra, eu não me encerra, eu não me encerra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL